Olá, tudo bom? Aqui é a professora e arquiteta Roberta Vendramini do portal Cursos Construir. É com muito prazer que hoje eu iniciarei uma série de entrevistas sobre BIM e Revit com os maiores profissionais do Brasil e também com alguns alunos e amigos de grupos do WhatsApp e também do Facebook. Nós compartilharemos as experiências e também as dicas de quem trabalha e viu sua vida profissional transformada com o BIM e com o Revit. E para abrir com chave de ouro, hoje bateremos um papo com a minha parceira de cursos, arquiteta e professora Carolina Araújo, que vocês já conhecem de vários vídeos que gravamos juntos no YouTube e também dos vídeos do curso gratuito de Revit. Oi Carol, para começar então, falem-nos um pouquinho sobre você, o que você faz atualmente. Olá Roberta, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, como vocês já me conhecem, eu sou a arquiteta Carolina Araújo, sou mestre em arquitetura e hoje sou doutoranda em arquitetura também. Desde as minhas pesquisas no trabalho final de graduação, na minha dissertação de mestrado e até agora na minha tese de doutorado, eu estou totalmente atrelada à plataforma BIM, aos novos processos de projeto, aos novos fluxos de trabalho, envolvendo o ambiente colaborativo e também a todos os softwares que suportam a tecnologia BIM, em especial ao software Revit. Em paralelo, essa vida acadêmica que eu levo, eu também levo a vida virtual, onde eu tenho uma loja virtual com produtos destinados ao software Revit. Como e quando o Revit entrou na sua vida? Como foi? Em que ano aconteceu tudo isso? O meu primeiro contato com o Revit, mais precisamente, foi em 2010, quando eu estava trabalhando, na verdade eu estava estagiando nos mais renomados, nos maiores escritórios de arquitetura em Curitiba. E nesse período, eu tive o meu primeiro contato na graduação com o software AutoCAD. E nesse estágio, eu tive o contato com o MicroStation. O pessoal estava migrando do MicroStation para o Revit. Então, ao mesmo tempo, eu estava em contato com três softwares diferentes. E naquele período, os escritórios em geral, havia uma rotatividade muito grande de estagiários. Então, o estágio era de três a seis meses. Então, o contato com o escritório era muito pouco, foi muito pouco. Então, como eu agreguei muito pouco de todas as ferramentas, de todos esses softwares, o que aconteceu? Eu não conseguia simular muito o software Revit. Só que eu me apaixonei pelo Revit, instalei em casa e fui explorando todas as ferramentas. Na verdade, fui fuçando em todas as ferramentas, tentando assimilar as possibilidades dos softwares. E foi aí que eu fui cada vez mais me apaixonando. Só que, nessa época, nas faculdades em geral, as faculdades em geral nunca ouviram falar de Revit. Os alunos também, os meus amigos, meus colegas de sala, ninguém nunca tinha ouvido falar de Revit. Era um programa na época, isso foi sete anos atrás. Era muito pouco conhecido. Como eu trabalhei num escritório grande, então, apenas escritórios grandes, naquela época, estavam trabalhando, estavam em contato com o Revit. É bem interessante pensar em como tudo aconteceu em relação à loja virtual. Quando eu saí desse escritório e quando eu fui trabalhar sozinha com o Revit a primeira vez, quando eu fui explorar as ferramentas, eu havia, de fato, me apaixonado muito pelo software. Então, naquele momento, o que eu mais queria era divulgar para todo mundo o Revit. Na faculdade, naquela época, sete anos atrás, nunca ninguém tinha ouvido falar de Revit. Nem os professores, nem os meus colegas, nem a coordenação. Ninguém. Então, foi muito legal. Porque eu queria mais, mesmo, divulgar, mostrar para todo mundo as características do Revit, o que nós poderíamos fazer no programa. E todo mundo adorou. E foi muito legal. Porque não demorou muito tempo. Já me chamaram para realizar alguns workshops, para demonstrar o Revit, para mostrar alguns projetos, para mostrar algumas representações no Revit, como que era, como que funcionava o modelo tridimensional no Revit. Porque todo mundo estava acostumado com o sistema diédrico, planta, corte, elevação. Iam mostrando o modelo 3D ali, na hora, no computador. Então, foi o máximo. Foi exatamente assim como tudo começou. E como o pessoal estava gostando muito da minha didática, da minha forma de falar, de ensinar, o pessoal pediu para eu gravar a aula. Como não havia muito tempo para dar aulas presenciais, o pessoal pedia para gravar. E foi em 2014, em 2010 eu conheci o Revit, foi em 2014 que eu gravei o meu primeiro curso. Foi exatamente isso. Eu gravei o meu primeiro curso. E a partir de então, desse curso, que eu tive que abrir, que montar uma loja virtual. Meio contra gosto, porque eu não queria gravar. Eu só queria ajudar as pessoas em casa mesmo. Então, meio contra gosto, eu gravei a loja. Só que hoje a loja, eu respiro a loja. Hoje, não sei dizer se é mais a vida acadêmica ou o mundo virtual, o mundo digital. Os dois ali estão extremamente em equilíbrio. Mas foi exatamente assim como tudo começou. Quais softwares você usava antes de conhecer o Revit? Bem, como eu havia mencionado anteriormente, eu tive pouquíssimo contato, tanto com o AutoCAD, como com o MicroStation, os dois programas em plataforma 2D. E o Revit, eu tive um contato, digamos assim, muito precoce. De fato, muito precoce, porque eu o conheci no primeiro período da graduação. E ter esse contato com o Revit no primeiro ano da graduação, realmente, eu vejo, hoje eu vejo que é um privilégio. Muito privilégio. Então, quando eu tive esse contato com o Revit, o Revit, ele foi uma ferramenta fundamental para o meu próprio entendimento da arquitetura, de uma maneira geral, de edifício de uma forma geral. E também em relação ao organismo. Qualquer elemento, qualquer elemento, seja uma praça, seja um elemento, um equipamento urbano, quanto um edifício, eu comecei a pensar tridimensionalmente. E isso só foi possível, só foi devido ao Revit. Como era antes e como é agora, depois do Revit? Conte com detalhes o que mudou realmente. Como você trabalhava, qual é o seu fluxo de trabalho hoje com o Revit e com o BIM? E quais foram as maiores dificuldades, os maiores desafios durante todo esse processo? Na verdade, não houve um antes e um depois para mim. Houve apenas um depois. Sei que isso é um baita de um privilégio, passar por toda a jornada da graduação pensando na forma 3D, na forma tridimensional. Então, como que aconteceu? Eu andava nas ruas e prestava atenção nos equipamentos urbanos e mentalizava esses equipamentos. Quais equipamentos são esses? Por exemplo, um poste, uma floreira, um banco, qualquer equipamento. Mentalizava, jogava na minha cabeça, no mundo 3D, imaginava o 3D do Revit na minha cabeça e começava a girar esses elementos. A aplicar materiais, adicionar parâmetros e todas as possibilidades, todas as ferramentas que poderiam permitir nesse giro. Então, foi fantástico. E isso, eu sei que só é possível com o software Revit. E aproveitando já esse bate-papo, eu gostaria de contar uma coisa muito legal que até hoje eu recebi a informação hoje na sala de aula. No doutorado. Então, no doutorado os professores me contaram que na UFSC, no Federal, eles vão colocar o Revit, a disciplina de Revit no primeiro período. Então, isso no mundo acadêmico da arquitetura é um passo extremamente grande. Foi um passo grande não projetar em pranchetas e incluir o CAD em uma disciplina na graduação de arquitetura. Agora, incluir o Revit no primeiro período da faculdade é um passo gigantesco. E são com esses passos que realmente nós vamos levar, nós vamos conseguir erguer o bem no Brasil. Como arquiteta autônoma, você consegue realmente trabalhar com o BIM ou você trabalha apenas com o Revit? Como é o seu fluxo de trabalho? E como que você se relaciona com os profissionais de outras disciplinas, caso você consiga realmente trabalhar com o BIM? Sim, eu poderia trabalhar com o BIM sozinha no mesmo arquivo ou então acoplar outras pessoas terceirizadas a projetos complementares juntamente com o meu arquivo. Se eu trabalhasse sozinha, eu poderia trabalhar com arquivos separados, de disciplinas separadas. Por exemplo, o Revit é separado em três partes. Em arquitetura, em MAP, que envolve projetos elétricos e projetos hidráulicos. E também temos a parte de estruturas. Se eu fosse acoplar outras pessoas, um outro profissional para trabalhar com o mesmo arquivo que eu estou trabalhando, ele poderia trabalhar em sua casa, em seu escritório e nós poderíamos estar trocando informações de projeto ao mesmo tempo. Eu poderia continuar a trabalhar na disciplina de arquitetura ou então projeto de prefeitura, projeto executivo, detalhamentos. E esse profissional poderia estar desenvolvendo projeto hidráulico no mesmo arquivo. Então, o Revit, ele permite a coordenação e o gerenciamento de qualquer tipo de projeto. Qual a sua opinião como educadora sobre a resistência de alguns profissionais em migrar do AutoCAD para o Revit? Da mesma forma que nós migramos da prancheta para o AutoCAD 2D, nós iremos migrar do AutoCAD 2D para o Revit. O Revit e o Bin são um caminho sem volta. Então, é claro que houve uma certa resistência da prancheta para o AutoCAD, porque o AutoCAD foi muito difícil de entender que uma linha é como se fosse uma elevação ou como se fosse uma edificação. Só que no Revit o processo é completamente diferente, porque nós já entendemos o processo de projeto, nós já entendemos o que é uma planta, um corte e uma elevação em um ambiente virtual em 2D. E entender em um ambiente virtual em 3D é muito mais fácil. Então, a resistência do CAD para o Revit será infinitamente menor do que a prancheta para o CAD. E quais seriam os conhecimentos mínimos sobre Bin que você exigiria de um candidato a uma vaga em seu escritório? Eu diria que não seja um conhecimento mínimo ou então uma exigência mínima, e sim um entendimento pleno do que seja a tecnologia Bin. Ou seja, entender claramente os seus pontos, os seus conceitos, as suas características, as suas possibilidades. Na minha opinião, esse é o ponto focal, esse é o ponto principal. Entender a tecnologia Bin para depois utilizar a tecnologia Bin em seus projetos. Entender claramente o que significa ciclo de vida de um projeto. Entender as dimensões do Bin, o que um projeto, como um projeto pode ser analisado dentro da tecnologia Bin. Entender claramente o fluxo de trabalho, o fluxo de informações trocadas entre cliente, proprietário, demais fornecedores, arquiteto, engenheiro, mestre de obras. Como funciona a obra real em ambiente colaborativo. Como nós estamos vivenciando, a tecnologia Bin vem dominando o mercado atualmente. Quais inovações você acredita que se concretizarão em breve na nossa área? Sim, a tecnologia Bin vem dominando muito o mercado atual. Alguns engenheiros e arquitetos já estão utilizando alguns aplicativos, algumas inovações que estão sendo trazidas para o mercado. Por exemplo, hoje tem muitos aplicativos voltados a RA e RV. RA significa realidade aumentada. IRV significa realidade virtual. Ambos os conceitos servem para anteciparmos os problemas virtualmente. Tanto um como o outro, nós visualizamos um determinado elemento, um determinado ambiente ou uma determinada topografia, um enganamento, seja qualquer alimento, nós estamos visualizando virtualmente antes de ser colocado em uma obra real. Então, esses dois conselhos aí, esses dois aplicativos que estão sendo fornecidos hoje para celulares, smartphones, tablet, eles estão vindo com tudo. E para finalizar, quais conselhos você daria para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho agora? Bom, para quem está ingressando na faculdade, o meu conselho é o seguinte. Não precisamos, necessariamente, aprender um software 2D antes de aprendermos um software 3D. Podemos, sim, mergulhar no mundo tridimensional. Na verdade, nós podemos mergulhar no mundo do Revit antes de mergulharmos no mundo 2D, do AutoCAD. Isso não afetará em absolutamente nada na nossa trajetória da vida acadêmica. Muito pelo contrário, poderá facilitar muito o nosso entendimento do que é um projeto digital. E para quem está se formando, o meu conselho é o seguinte. Certamente, na faculdade, o pessoal teve um contato tanto com o software 2D como o software 3D. Até porque a faculdade exige esse contato. Mas, pode ser que a faculdade não tenha exigido o contato com a plataforma BIM. Então, o meu conselho para quem está se formando é o entendimento do que é BIM. E não apenas o entendimento e também a prática. Porque pode ser que um determinado momento da vida profissional BIM bata na sua porta. E quando ele for bater, é extremamente viável que nós estejamos já preparados para isso. Pode ser que ele venha em um momento em uma obra, em um ambiente, em um projeto colaborativo, em um projeto que abranja um maior número de profissionais, um maior número de disciplinas. Então, quando isso acontecer, é extremamente viável que nós já saibamos o que é BIM. Já saibamos trabalhar com BIM. Carol, gostaria de agradecer muito pela disposição em compartilhar sua experiência conosco. Um grande abraço e até mais! Pessoal, eu espero muito que de alguma forma eu possa ter contribuído com esse bate-papo. Que eu possa ter clareado algumas ideias em relação a Revit, em relação a BIM, em relação a minha experiência profissional. É sempre um prazer para mim compartilhar conhecimento, seja ele qual for, ok? Bem, agradeço muito a você que me acompanhou até aqui, que me acompanha nas redes sociais, ok? Agradeço muito a minha amiga, parceira, arquiteta Roberta, por mais uma oportunidade, por esse bate-papo, ok? Abraço, Roberta! Abraço, pessoal! E até a próxima! E até a próxima!